Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Pajif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de TDM do Rainbow Six Siege Este modo louco que a Ubisoft colocou do nada no servidor de teste Pra você jogar é só você baixar o teste server aí no seu PC, eu acho que ainda não tá disponível pra console Mas é isso, mas baixem e joguem porque está bem legal, a Ubisoft acertou muito a dose neste modo, é por isso que eu tô fazendo mais um vídeo nele Hoje em especial eu vou tentar jogar com operadores que usam escopeta, sim, a gente vai jogar de 12 e eu quero ver como é o desempenho da 12 no TDM do Rainbow Six Siege Eu já falei até no final do último vídeo, porque eu sei, porque eu acabei de desgravar e eu tô falando agora porque eu não tô parando de jogar porque tá muito legal Mas vale a pena eu falar de novo que este modo, na minha opinião, foi um grande acerto da Ubisoft Mas eu espero que ele não seja tratado como um modo só de aquecimento, eu queria que tivesse recompensas Eu queria que tivesse algo que estimulasse as pessoas a sempre jogarem e não tratarem ele como um Ah, vou jogar aqui 10, 15 minutinhos antes de jogar o Rainbow Six de verdade Apesar de eu saber que, mano, é diferente a experiência de quando você joga o Rainbow Six e de quando você joga esse modo Team Death Master do Rainbow Six Eu sei, todos sabemos que é bem diferente Mas ainda assim eu acho que é um diferente bom demais, eu acho que é um diferente contagiante demais Eu acho que é um diferente positivo demais e eu espero que se mantenha Vai ser bem legal esse vídeo, a gente vai jogar de 12, se vocês quiserem ver alguma configuração específica de como eu estou jogando nas partidas Ou que, ah, Patife, gostaria que você jogasse com o boneco tal Mano, que seja, não pensem duas vezes antes de pedir Deixa eu ver quem que tem dozeira aqui, mano, vai ser o Sledgeão, porque eu acho que ele tem a 12 Não tem o Sledge? Sledge tem doze... Ah, mas ele tá sem SMG Ah, porque tiraram, né? O Tether eu acho que... Não, o Tether também tiraram... Ué, mas e aí? Quem que tem? Ah, eu acho que sabe quem tem doze e... Beleza, fechou Beleza, fechou Amaru tem doze e tem SMG O problema é que ela não tem três de velocidade, eu acho que eu preferia jogar com bonecos de três de velocidade Mas vai ser o suficiente, a gente tá jogando no mapa mansão É... De todos... Mano, não... Ai, meu Deus, tá silenciada Meu amigo Mas tá, eu vou tentar, eu não vou jogar de SMG, eu prometi que eu ia jogar de doze, né? Então vamos jogar de doze Ai, caraca, foi muito rápido, mano Mas eu acertei um tirinho nele, acho que é o Spine Ai, devia ter arrumado a arma, não sei como é que... Tá aí um negócio, eu não troquei de personagem praticamente nem uma vez até agora Eu não sei se tá pra mexer no loadout no meio da partida Ou se você já tem que entrar na partida com o loadout feito Ai, caraca, o foda é a distância, mano Caraca, eu vou sofrer muito pra matar os caras à distância com a doze Tá Ai, caraca, mano A doze tem inúmeros problemas Deixa eu apertar set aqui pra trocar de agente Ah, mas ele não vai deixar eu trocar... Ah, dá pra trocar o loadout sim, porra Não, deixa sem cano nenhum Ahn... Beleza Agora podemos reviver com o Mamaru Agora eu vou melhorar um pouquinho Porque eu acho que vai voltar o dano da escopeta, né Tá, vou ter que acostumar a dar um pouquinho mais de hipfire com essa arma E menos... E menos ADS, né É difícil não puxar o ADS no Rainbow Six Mas a gente vai tentar Ai, caraca, eu olhei pro lado da... Pior que é isso, né, mano Você acostuma a olhar por um lado Acostuma não, você marca um cara E você esquece de olhar pros outros lados, né Rainbow Six é muito sobre posicionamento Sempre foi, né, mano Esse modo aqui, mais do que nunca Você precisa ficar ligeiro com todos os lados Tem que olhar pros dois lados antes de atravessar a rua, né, mano É a regra 33 é 24, meu time tá ganhando E ninguém tá com placar muito elástico, não Esse aqui é um problema meio grave, né, mano Quando você dá a dosada e não mata Eita, nós Ai, caraca, mano Pior que eu sinto que eu deixo uma galera miada, hein, mano Por mais que eu dá esses tirinhos meio, meio de revésgueio na correria aí Tá sempre dando algum impactozinho Acho que também o negócio de rotacionar esse mapa É tomar bastante cuidado com Circulação, né, mano Então, tipo, se você circular sempre por pontos que Confesso que tá sendo um desafio a mais jogar de 12, mano Tá sendo um desafio a mais jogar de 12 O cara que eu meiei lá atrás só caiu agora, mano Caralho Ah, olha que cachorro Olha que cachorro Nossa, esse maluco tá levando geral, velho Ah, o jogo me spawnou na linha de visão dos caras Eu queria só terminar positivo, velho A minha vontade tá mandando bem melhor Os caras agora tão começando a alcançar a gente, né, mano Ai, que ódio, mano Caralho, eu tenho uns reflexos muito lento com uns bagulho, tá ligado, mano Cara, o desafio de jogar de 12 é muito legal, mano Ai, que susto, velho Terminei como? 9 barra 9 Olha, jogar de 12 é um desafio à parte, é bem legal Isso aqui foi um bom treino pra fazer, mano É divertido, né Inclusive a 12 do Sledge deve ser melhor Mas eu não queria ter que jogar tanto de pistola Mas já que eu fiz o desafio, eu deveria ter ido com a 12 do Sledge Seria melhor, né, mano Eu não sei também Talvez, eu acho que tem alguns operadores de defesa que eu tô ligado Mas eu acho que, não sei Talvez seria legal jogar com mais operadores de defesa Assim, o Smoke, por exemplo Eu acho que seria um boneco legal de usar aqui Mas eu acho que quando eles fizeram isso aqui Eles pensaram em deixar o equilíbrio do game Organizar a partida e buscar a partida, né Não, tá bom Eu acho que eles pensaram em Em Nogminigame E deixar aqui, jogabilidade, mapas É, não fala o É, não fala os agentes Quase todos os agentes estão disponíveis É, mas enfim Mano, é muito legal Eu tô gostando muito e eu vou jogar mais Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like, seu comentário Do Ubisoft Na medida Acertaram Tamo junto, chat Um beijo pra vocês Até a próxima É nóis E tchau